Olá, Jesus e Valentinas, como estamos? Gente, antes de começar o vídeo, eu tenho um apelo a fazer. Por favor, parem de tretar com a Taylor Swift, porque esse vídeo eu achei que ele não ia ter fim. Eu acho que a Taylor Swift coleciona mais hater do que, combinando, Censal Jenner, Azilia Banks, Kanye West, Jesse Nelson, Justin Bieber, Naomi Campbell, Eu acho que o histórico da Taylor é muito mais recheado de tretas. E as tretas da Taylor começam desde lá em 2009, com ele. Lá, baixura, ele canta as Kanye do Oeste. E depois disso, né, não parou aparentemente. E é tanta treta que não é porque, assim, a treta aconteceu que ela vai ficar no passado. Né, Hailey Bieber? E muito prazer, quem sou eu, Breno Moreiro? Se eu sou uma Elie de tretas gringas de tuto pau, que sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok, e para os que pedem, no cu. Me siga em todas essas redes sociais, porque elas formam um ecossistema. E seguindo todas elas, você automaticamente, brilhantemente, se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente manter esse ecossistema funcionando. É importante só fazer um parênteses aqui, porque eu tirei os ex da Taylor desse vídeo. Que aí, meus amores, eu não tenho paciência de gravar vídeo de três horas, né? Uma hora eu já tô sem voz, a Rokidão toma conta, por isso que eu tirei os ex dela. Mas, assim, não acho que vai faltar, tá? Pelo contrário, parece até não ter fim. A Taylorinha, eita como ela tem hater, né? Tem hater, né? Rei Taylorinha. Rei Taylor. Nossa, o nome da Taylor dá muitos trocadilhos, né? Rei Taylor Swift. E Taylorinha. Inclusive, eu já fiz o apanhado dos ex de Taylor Swift. Suas tretas, suas músicas, vou deixar aqui no card para você. A segunda parte desse vídeo foi derrubada por uma certa diva da internet. Mas, ela vai ser repostada em breve. Eu acho que daqui uma ou duas semanas desse vídeo. Porque eu só preciso regravar o vídeo, certo? Tem muita gente me cobrando, cadê a parte 2, cadê a parte 2? Ela vem aí. Promessa, aqui é dívida. Pode ser que ela não vai ser cumprida muito rápido. Mas, ela sempre vai ser cumprida. Inclusive, o vídeo de Helena é depois desse. Então, se inscreva, caso você não tenha se inscrito. Para não perder o maior acontecimento desse canal. Eu queria começar falando sobre a treta de Kanye e Taylor. Seguindo uma ordem cronológica. Vamos pegar a nossa máquina do tempo. Aqui no ecossistema mesmo, a gente tem várias. Vou pegar uma aqui, uma emprestada. 2009. Eles estavam no VMA do mesmo ano. 2009. E, assim, o mundo pop era totalmente diferente. Só para você ter uma ideia. Os blogs estavam em alta. O João, te ligo. Era uma época completamente diferente. Deu para entender? Tinha MSN. Por ser uma época tão diferente. O que você acha de eu analisar o VMA de 2009 no ano de 2023? E eu acho que daria bom, né? Um olhar mais atualizado sobre o passado? Não sei. Eu só sei que foi nessa premiação. Que o Kanye simplesmente tirou o microfone da mão da Taylor. Para dizer que quem deveria ter vencido a categoria de melhor videoclipe feminino era a Beyoncé. Com single ladies. Abre aspas. Eu estou feliz por você. Eu estou tentando imitar a entonação do Kanye, tá? Mas a Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos. Aí eu me pergunto assim. Tá, ok. 2009. O Kanye estava lá no VMA. Então, por que o Kanye estava sumido todas as vezes que o Grammy esnobou a Beyoncé no prêmio de álbum do ano? Kanye, você é desnecessário em muitos contextos. Mas nesses quatro contextos específicos, eu te daria uma licença, viu? Kanye do oeste. E assim, no palco, a Taylor, coitada, estava até desnorteada. Uma pancada de emoções assolou a loirinha. Enquanto que a câmera foi tão vagabunda que ela ainda deu um close na Beyoncé. A Beyoncé estava visivelmente chocada e você podia ler os lábios dela falando assim. Oh, Kanye. Vale destacar que o Kanye nessa época era o Kanye do oeste. E a Taylor estava começando, né? Uma menina de 19 anos entrando na indústria e recebendo o prêmio e tal. Mas estava no início da carreira. Inclusive, foi por causa disso que o Obama deu um apelido muito carinhoso para o Kanye, tá? O Obama estava para dar uma entrevista e aí o povo, na hora de gravar, pegou uma parte que não deveria ter ido para o ar. Que era o Obama falando que o Kanye é um idiota por ter feito o que fez com a Taylor. Obama, se você soubesse o que o Kanye fez de 2020 para frente, você tinha guardado o idiota, viu? Para usar no futuro. E aí, depois do ocorrido, na premiação, passou um tempo e a Beyoncé recebeu o prêmio de melhor videoclipe do ano. E num ato de bondade, misericórdia, de empoderamento feminino, por que não? Ela chamou a Taylor ali no palco para dividir o espaço para a Taylor terminar o discurso que ela nem começou direito, né? Por causa do Kanye. Só que isso, pasbe, foi de caso pensado. Não foi espontâneo da Beyoncé, por mais nobre que seja, teve ali um envolvimento diferente nos bastidores. E eu vou te explicar o porquê. Os produtores da cerimônia, né? Visto o caos do oeste que Kanye causou ali na premiação, o que eles fizeram? Pensaram assim, olha, precisamos lidar com uma crise em caráter de urgência. O que a gente vai fazer? A gente vai falar com a Beyoncé, mesmo que a gente não queria, que ela vai receber ainda um prêmio nessa noite. E faltavam pouquíssimos prêmios para serem distribuídos ali naquela noite. Um fator agravante que levou eles a quebrar esse protocolo é porque eles foram lá nos bastidores, estava a Taylor e a mãe dela em prantos. E nos outros bastidores que estava a Beyoncé e o pai dela, os dois em prantos, chocados. Gente, o poder do Kanye do oeste. Vai limpando o senhor lá, baixura e arecantas. Esse homem, ele fala que tem um contato com Deus, mas o caos que ele causa... E aí, diante dessa situação, o produtor falou assim, não, né? Eu vou ter que dar uma cartada aqui, ô Beyoncé. Você se recompõe aí que você vai voltar para o palco, viu neném? E aí foi que a Beyoncé falou assim, ah tá, então eu vou permanecer na premiação, né? Inclusive, abre aspas, porque a Beyoncé falou assim, eu não sabia que isso ia acontecer. Me sinto tão mal por Taylor. E é foda, né, gente? Porque o Kanye abriu margem para o povo interpretar do jeito que quisesse. Se foi combinado, se não foi, se ele queria caçar treta exclusivamente com a Taylor. Tipo assim, olha o tanto de linhas de raciocínio que o caos do Kanye consegue instalar na mente das pessoas. E aí o produtor falou assim, abre aspas, e aí foi que eu comecei a ligar os pontos em minha cabeça. E talvez isso também tenha acontecido na cabeça dela, Beyoncé. Sobre, potencialmente, completar o arco naquela noite. Nossa, eles roteirizaram a premiação ali, ó. É quando aperta que o sapo pula, né? Em algum ponto, eu informei a Beyoncé que ela provavelmente subiria no palco no final da cerimônia para receber algum prêmio. E não seria legal se a Taylor subisse. E não seria legal se a Taylor subisse e tivesse seu momento na hora. E aí foi assim que a Beyoncé, quando recebeu o prêmio dela de melhor vídeo do ano. Maior prêmio do VMA. Enquanto Beyoncé era aclamada pelo single ladies, ela não estava tão single assim, porque do lado dela havia Taylor Swift. Mais tarde da premiação, o Kanye foi para o blog dele. Ai gente, que nostalgia. E aí ele pediu desculpas à Taylor Swift, aos fãs dela e à mãe da Taylor, a senhora Swift, no blog dele. Abre aspas. Ela é muito talentosa. Errei por ter ido ao palco e roubado o momento dela. Escreveu Kanye Doest. Para complementar essa história, dez anos depois, a Billboard fez uma matéria revelando os bastidores dessa produção. Detalhes que passaram despercebidos ou que ficaram em segredo. E essa matéria contou com a participação de produtores, repórteres e funcionários da MTV na época que aconteceu o VMA. E aí disse que o Kanye chegou no tapete vermelho com a garrafa de conhaque e disse que estava vivendo, abre aspas, sua melhor vida. Sem se contar que momentos antes do fatídico acontecimento, o Kanye estava sentado na primeira fila. Mas sabe o que é mais interessante? É que ele estava escalado para sentar na oitava fileira. Então o que ele foi parar lá na frente? Isso aconteceu porque na hora de captar imagens durante a premiação, eles viram que estava faltando um homem na primeira fileira. E falaram assim, ai, vamos colocar o Kanye Doest. E não tinha segurança justamente para a imagem captada ficar uma imagem limpa. Sem passar o temor de ter seguranças ali, né? Porque o povo ia pensar, nossa, tem segurança para quê? Está acontecendo alguma coisa grave? Mal sabiam, né? Olha que gostoso. A Pink, no final da premiação, foi lá e deu uma sessão de ablação em cima do Kanye com direito a dedo na cara dele. Gente, se a Pink chegasse com o dedo na minha cara, nem se eu fosse o Kanye Doest com o maior ego do mundo, Los Angeles e também os céus. Eu acho que o Kanye não conseguiu peitar a Pink. Se você acha que ele conseguiu peitar a Pink, por favor, deixe aí nos comentários. Eu quero saber. Não, juro. Não acho que o Kanye seria capaz de peitar a Kinga. E aí, desde então, Kanye Doest e Taylor Swift têm uma rixa que eu acho que vai ser difícil desfazer. A não ser que, assim, os filhos dos filhos dos filhos criem uma amizade à la Romeu e Julieta, né? Muitos proibidos, se colidindo. Mas, até que isso se prove verdade, né? Que aconteça, a gente segue acreditando que tem rixa entre os dois. Que a gente sabe como o Kanye é, né? E por falar em treta e rixa que permanece depois de anos, temos aqui agora em 2012, que é quando começa essa treta... Hailey Bieber contra Taylor Swift! A cavaleira apocalipsal! Desde 2012, ela tava atacando hate na Taylor. Isso porque, nessa época, Taylor Swift e Harry Styles eram um casal. E aí, a Hailey foi lá pro Twitter comentar assim... Taylor Swift e Harry Styles são o pior casal de 2012. É oficial! Não parou aí, não. Em 2016, dezembro, tá? A Hailey deu uma entrevista pro Yahoo 7B, que era uma parte do Yahoo lá. E aí, ela falou assim... Abre aspas... Não entendo o squad da Taylor Swift. Não sei o que significa ter um squad. Eu só tenho meus amigos, e é isso. Eu não acho que você precisa criar um squad público. Não sei o que isso prova. Então, eu realmente não entendo o squad da Taylor Swift. A tá igual a Suzana Vieira. Não entendo o squad da Taylor Swift. E mais. Teve um outro momento, já no ano seguinte, em 2017, que a Hailey deu like num meme que falava assim... Você bateria nela por 835 bilhões de dólares? E a foto da Taylor embaixo. E aí, outra pessoa vai e responde assim... Eu bateria nela em troca de um chazinho doce do McDonald's. E isso foi postado no Instagram. E quem deu um like nessa publicação? Ela. A esposa! E mais, viu? Continua. Em 2017, a Hailey também preencheu uma ficha. Um perfil de mega fã. E aí, tinha várias perguntas ali relacionadas a ela. Nome, Hailey Bieber, idade e 20 anos, ocupação modelo, residência Nova York. De quem você é a maior fã? Shawn Mendes. Ela escreveu lá. Shawn Mendes. Desde quando? Recentemente. O que que nele te atraiu em primeiro lugar? Aí, ela colocou assim, a música dele. Qual é a sua coisa favorita sobre ele? Ele é a reencarnação do John Mayer. Mas nem, o John Mayer não morreu. Por mais que a Taylor tenha tentado enterrar ele. Um item favorito de fã. Eu não possuo nada que ele tem ainda. Nossa. Jogou ainda uma ameaça. Como ele influenciou a sua vida? Ele mudou meu mundo inteiro pra melhor. Nossa, o impacto de Shawn Mendes. Você encontrou seu herói? Meus pais. Nossa. A garota cristã, né? Obediente. Filha de Deus. Jogando shade pra Deus e o mundo. Mas uma garota de Deus valorizando a família. E se sim, elabore. Aí ela coloca assim, eles me criaram. Reticências. Aí, quem é o seu maior fã? Aí ela coloca, Taylor Swift? Eu acho. Qual é a mensagem mais esquisita que você recebeu de um fã? Eu não sei o que tá escrito aqui. Rosks? O Rosco? Se você souber o que... Ah, Roses. Nossa, Hayley. Vão melhorar a letrinha, né? Fazer um caderno de caligrafia e tal. Rosas e uma carta de amor enviada pro meu hotel. Uma carta romântica. Qual que é a sua música favorita? X by 21 Savage. Uai, mas você não era a maior fã do Shawn Mendes? E a banda favorita? Também Pala. Ó, vai pro Lola, Hayley. Vai tocar Também Pala aqui. Se é fake ou não, eu queria muito que fosse fake pra Hayley não passar essa vergonha. Eu acho que ela é venciada em passar vergonha. E aí, isso foi compartilhado, inclusive, pelo fã clube da Hayley. Tem que ter coragem, né? E você acha que em 2018, a Hayley parou de tacar hate na Taylor? Nyauba! Em 2018, a Hayley estava apresentando o programa Drop The Mic. Que era uma série de televisão americana. Que era um reality show de competição musical que estreou lá em 24 de outubro de 2017. E aí, ressurgiu um trecho desse programa em que a Hayley faz cara de nojo quando ouve o nome da Taylor. E aí, a Selena Gomez, que como a gente viu nesse vídeo aqui, sobre a treta dela com a Kylie, a Hayley e um monte de gente que foi entrando de balaio. A Selena vai e deixa um comentário assim, olha, mil perdões, mas a minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores no game, no jogo, na partida musical. O reality show era meio que uma coisa assim de comédia, falava pra não levar a sério. E se fosse um evento isolado, ok. Mas a gente vê que a Hayley tem um histórico de criticar e querer deixar público, né, que ela não gosta da Taylor. Então, eu vou fazer uma vista grossa, tá? Inclusive, em 2019, ó, pra você ver que não acaba, ela é hater de carteirinha da loirinha. Em 2019, o Jimmy Fallon fez uma entrevista com a Taylor. E aí, foi lá e liberou um vídeo da Taylor, depois que ela fez a cirurgia LASIK, que é uma cirurgia ocular. Não demorou muito pra Hayley ir lá e postar um vídeo do atual marido dela, né, não se sabe até quando vai ser. E aí, ele tava lá fazendo zoação com a Taylor, aparentemente. E a Hayley vai lá e concorda, né, no fundo, rindo da situação. Logo após isso, uma fã foi revoltada a xingar muito no Twitter. E a Hayley respondeu de um jeito muito debochado. Eu nunca imaginei que poderia deixar alguém tão chateado. Não, sério, de verdade. Desculpa por você estar tão chateada. Misericórdia, eu espero nunca ficar tão chateada por uma pessoa que eu nem conheço. Eu amei esse lado debochado da Hayley, mas assim, muito debochada. Nossa, saudade da Hayley é ativa no Twitter, né? Mas o mais interessante é que a Taylor, apesar de responder muita gente, nunca se deu a trabalho de responder a Hayley. Uai, Taylor, você não dá moral pra subir? Que triste. Só que teve uma menina que fez uma música inspirada. Ela chama Eva Grace. Uma música inspirada, assim, na treta da Selena, Hayley, Justin e tal. Acho que vale a pena conferir. E aí ela compartilhou a música colocando, assim, se a Selena Gomez tivesse escrito uma música bem honesta sobre a Hayley Bieber. E a música falou assim, ah, you're the cheap version, você é a versão barata. E? Bom, vou fechar a treta da Taylor com a Hayley, mas quero continuar com a treta do Diplo com a Taylor. Diplo, só porque você é um gostoso, isso não te dá o direito de caçar treta com a loirinha, poxa. Em 2014, o Diplo, ó, eu vou ir e voltar no tempo, porque assim, eu peguei, ah, fulano tretou com ela em 2009. Aí eu vou seguir a linha do tempo. Aí volta. Ah, fulano foi lá e tretou com ela em 2012. Segue. Volta. 2014, Diplo vs. Taylor. O Diplo tweetou lá assim, alguém deveria fazer uma vaquinha pra conseguir uma bunda pra Taylor Swift. Na época o comentário rendeu o maior bafafá. Com direito a Lorde defendendo a loirinha falando o seguinte, Diplo, deveríamos fazer algo sobre o seu pênis pequenininho. Uma piroca murcha, tímida. E aí o Diplo foi lá e respondeu assim, meu pênis. Nossa, eu acho que você vai falar meu pênis. Ah, minha jeba, minha piroca, a minha rola tem mais hit que a Taylor Swift. Mostra então pra gente ver, Diplo, se é verdade mesmo. E aí passou um tempo, em 2019, o Diplo amadureceu, ficou ainda mais gostoso e ele admitiu que ele perdeu a mão. Abre aspas. Sou uma pessoa esquisita e bem humorada, mas meu senso de humor não foi visto como algo bom. Então eu pensei, eu quero ser conhecido como cuzão. Eu não era um cuzão, na minha opinião, mas usava as redes sociais como se fosse piada. Até que as coisas se tornaram reais demais. Hoje em dia ele fala que nem lembra mais qual que é o acesso dele no Twitter. E que inclusive tem uma pessoa que cuida do perfil dele na rede social. Parênteses, nessa época, diz que o Diplo tava tendo um rolo com a Katia Perry. E por falar em Katia Perry, vamos falar da treta da loirinha com a Katia Perry. Começou em 2014 uma treta que se estendeu por 4 anos. Que elas não se falaram. Taylor havia dito que Bad Blood, música que ela compôs, foi inspirada em uma rival. A dita cuja da rival é a Katia Perry. Tá? Já vou adiantar aqui pra você. Não é segredo pra ninguém. Não tô dando spoiler de nada. Isso porque a Taylor acreditou que a Katia Perry tentou prejudicar a turnê red da Taylor. Porque ela contratou os mesmos dançarinos da loirinha. Aí depois passou um tempo e esclareceram que na verdade os dançarinos já tinham sido contratados pela Katia Perry. E que eles só tinham ido dançar pra Taylor Swift enquanto a Katia Perry não retomava os seus trabalhos. E aí sobre a Katia Perry, a Taylor falou assim. Abre aspas. Por anos, nunca tive certeza se éramos amigas ou não. Ela vinha até mim nas premiações, dizia algo e saía. E eu pensava. Nós somos amigas? Ou ela acabou de me dizer o insulto mais duro que já recebi na vida. E aí no ano passado, ela fez algo horrível. E eu fiquei tipo. Agora nós somos inimigas declaradas. E nem foi por causa de macho. Lembrando que as duas já tiveram rala e rola. Uma bateção de beijo, né? Uma beijada com o John Mayer. Opinião pessoal. Eu acho que o John Mayer é um dos Luan Santana dos gringos. Porque assim, juntar o Shawn Mendes e o John Mayer dá igualzinho o Luan Santana, né? Passado. Só que em 2017, a Katia Perry foi lá e lançou Swish Swish. Em um trecho da música, ela diz assim. Então, fique calma, queridinha. Eu vou durar bem mais que um minuto. Vai se acostumando. Engraçado como meu nome não sai da tua boca. Porque eu continuo vencendo. Só que a Kate falou assim. Não, gente. Não fiz nada pra Taylor. Não estou jogando em direta. E aí, em 9 de junho de 2017, a Kate foi lá e lançou Witness. O seu quarto álbum de estúdio. E aí, vem mais uma jogada da loirinha. Coincidentemente, no mesmo dia, a Taylor Swift tava lá na casa dela e falou assim. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar todos os meus álbuns na Amazon e no Spotify. Logo, eu que estava fazendo o meu próprio boicote a plataformas de streaming. Taylor, você também não é santa, né? Inclusive, a Katia Perry, né? Resolveu rebater a altura, eu acho. Que ela colocou lá assim. Lá no Twitter. Que eu acho que foi um momento. Tá? Um reset cultural da cultura pop. Ela colocou, fiquem de olho pra Regina George em pele de ovelha. Porque assim, né? O povo fala que a Taylor é santa. Que ela tem cara de inocente. Que ela não faz nada com ninguém. A bicha é sagitariana, né? Tem um fogo ali no mapa. Você acha que ela ia aguentar calada? Você acha que ela não ia jogar shade pra ninguém? Você acha que ela não gosta de devolver a briga? Ela não dá paz pras pessoas. Como que ela vai querer ter paz também? Os ex dela, coitado do tudo, não tem paz. O importante é que passou um tempinho. A Kate deu uma entrevista. E confirmou que toda essa treta tinha começado por causa dos dançarinos. E aí, ela disse lá nessa entrevista. Que o contrato afirmava que os profissionais dos dançarinos eram emprestados. E aí, eles voltariam a trabalhar depois que finalizassem a Red Tour. Que é a tour da loirinha. E aí, essa inimizade durou até 2019. Quando elas se encontraram pra comer biscoitos. Muito boiolinhas as duas. A localização era. Let's be friends. Vamos ser amigas. E lá no prato tava escrito assim. Finalmente paz. Peace. At last. Que biscoito feio, né? Mas o importante é selar a paz. E mais do que isso. Selar a paz publicamente. Porque no fim, a Taylor Swift chamou a Katia Perry pra aparecer em um clipe dela. A Katia Perry vestida de hambúrguer. Icônica. E a loirinha vestida de batata frita. Nossa, o braço dela tá tão estranho aqui. Mas o importante é que foi o abraço de selar a paz. Outra que também teve treta com a loirinha foi a Miley Cyrus. Vamos para 2015. A Miley e Taylor eram amigas, né? Duas garotas do country. Inclusive a Taylor apareceu no filme de Hannah Montana. Não sabia? Agora você tá sabiando. Mas o desentendimento delas veio por causa do clipe de Bad Blood. Que foi lá mais ou menos em maio de 2015. A Miley disse assim. Não entendo essa coisa de vingança e violência. Falando da temática do clipe da Taylor. Isso deveria ser um bom exemplo? E eu sou um mau exemplo. Porque ando por aí com meus peitos de fora. Não sei como peitos podem ser piores do que armas. Não. Militou toda a Miley. E aí ela também disse em uma entrevista para o jornal The New York Times. Que ela não tinha intenção de entrar para o squad de amigas da Taylor Swift. E pior. Também em 2015. A Miley fez uma piada. Um edit bem do tosco. Usando a cara da Taylor no corpo do Justin. E a cara do Justin no corpo da Taylor. E aí lá está escrito assim. Se você trocar os rostos de Justin Bieber e Taylor Swift. Eles parecem um casal de lésbica muito do fofinho. E aí a Taylor. Bem passiva agressiva. Foi lá e colocou o que? Enviando muito amor a você Miley Cyrus. Mas hoje em dia. Parece que a Taylor nem guarda ranço não. Inclusive. Quando ela foi questionada sobre a Miley. E numa entrevista. Ela disse o seguinte. Abre aspas. Miley é conhecida por amar seus animais. Ela tem nove cachorros, três gatos e um porco. Eu acho isso fenomenal. Ela possui literalmente uma fazenda em sua casa. Atualmente possui três gatos. E entendo como é se sentir com um rebanho de animais. Lembrando que isso foi em 2019. Pelo menos aí a loirinha soube perdoar, né? Já em 2015. Teve outra loirinha tretando com a loirinha. Avril Lavigne. Tudo aconteceu porque a Taylor curtiu um post no Tumblr. Esse post no Tumblr era simplesmente comparando o tratamento da Taylor com os fãs. Na hora de tirar foto, né? No famoso meet and greet. Que o povo paga para conhecer seu ídolo. E aí comparava-se Taylor com outros artistas. Dentre eles, Avril Lavigne. Que... Se colocou bem distante dos fãs. E aí a Avril foi para o Twitter dizer o seguinte. Comparação é julgamento. E julgar uma pessoa não define quem ela é. Define quem você é. Todos nós amamos nossos fãs. Isso aconteceu 23 de agosto de 2015. O tweet da Avril. E aí o tempo passou, 2022, né? As loirinhas ficaram loironas. E aí em março a Avril recebeu um presente muito especial. Com a cartinha. Que era da Taylor Swift acompanhada de um buquê de flores. E a carta dizia o seguinte. Abre aspas. Avril não parou de dançar em minha cozinha. Com o seu fabuloso novo álbum. Ele é incrível. Assim como você. Sua fã para sempre. Taylor. Ai gente eu achei fofo, né? Eu gosto que assim. A Taylor pode ficar muito braba com o povo. Mas ela também sabe ser carinhosa, né? É um equilíbrio que o Sagittariano. Que é muito 880. Às vezes não tem. Mas a Taylor tem. Inclusive. Você vê que a Taylor não é só feita de equilíbrio. Em 2015. Teve também outra treta. Nossa. 2015. A Taylor não teve um dia de paz. Assim. O VMA e a Taylor. Olha. Não dá match. Se em 2009. A gente teve o Kanye. Em 2015. A treta da vez. Foi com a Nicki Minaj. A Onika foi para o Twitter. Falar que. Se o seu clipe. O seu vídeo. Celebra mulheres. Com os corpos. Muito dos magrela. Você. Com certeza. Vai ser indicado. Indicar de. A vídeo do ano. Vale dizer. Que. A Taylor Swift. Foi. A mais indicada. Do prêmio. E a Nicki. Que. Que. Nesse ano. Tinha lançado. A Anaconda. My Anaconda. Don't. Não tinha sido indicada. A categoria principal. Que é vídeo do ano. Por isso. Que ela foi lá. E tweetou. Esse shit. E aí. A Taylor. Respondeu. A Nicki Minaj. Dizendo o seguinte. Nossa. Aqui. A Taylor. Foi grandona. Sem medo. Né. Peitar a Nicki Minaj. Nicki Minaj. Tudo que eu fiz. Foi nada além. De mandar amor. E apoiar você. É estranho. Vindo de você. Colocar mulheres. Umas contra as outras. Talvez. Um dos homens. Tirou o seu lugar. Nossa. A Taylor. Foi grandona. Sem medo. E aí. A Nicki Minaj. Foi responder assim. Hã? É. Você não deve estar lendo. Os meus tweets. Eu não falei. Uma palavra. Sobre você. Eu amo você. Tal qual você me ama. Mas. Você deveria falar. Sobre isso. Taylor Swift. E aí. A Taylor. Foi responder assim. Olha. Nicki Minaj. Se eu ganhar. Por favor. Suba no palco comigo. Você está. Convidada. Para qualquer palco. Em que eu esteja. E aí. A Nicki foi. E retweetou. Provavelmente. Uma matéria. Que falava. Que elas estavam brigando. E aí. Ela falou assim. Nada do que eu disse. Tem alguma coisa a ver. Com a Taylor. Então. Que porra. A mídia branca. E suas. Estratégias. Tão triste. Isso é o que eles querem. Em parênteses. Duas mulheres brigando. E aí. A Taylor ainda continuou. E falou assim. Olha. Eu pensei que eu estava sendo intimada. Pelo tweet. Eu perdi o ponto. Entendi errado. E me enganei. Me desculpe. Nicki Minaj. E aí. A Nicki foi lá. E respondeu. Olha. Isso significa muito. Obrigada. Eu sempre a amei. Todo mundo comete erros. Você ganhou o meu respeito. Ainda mais. Vamos seguir em frente. E elas não só se entenderam. Como cantaram juntas no VMA. Além do desfecho amigável. Mais o encerramento de ciclos caóticos. Que a Taylor teve também no VMA. Em 2016. A Nicki ficou do lado da Taylor. No meio da briga da Taylor. Com Kika Dasha. Do Oeste. Uma fonte disse assim. Nicki conhece Taylor muito bem. Depois que a colocou em seu lugar. Quando elas brigaram no Twitter. Mas neste caso. Com Kika Dasha. E Kanye do Oeste. Nicki. Está do lado de Taylor. E por falar. Em Kika Dasha. Eu que. Sei muito pouco da verdade dela. A Kika Dasha. Também teve a sua treta. Com a Taylor Swift. Você acha que a Kika. Ia deixar passar a oportunidade. De ter uma treta. Com a loirinha. Que assim né. Se tem tanto famoso. Tendo treta. Que que a Kika. Ia ficar de fora. Em 2016. O clipe de Famous. Que assim. O autor. Kanye do Oeste. Então você sabe. Que vem bomba. E causou um escarcel. Juntando Taylor. Kika. E Kanye. Lembrando. Que na música. O Kanye. Fala assim. I made a bitch famous. Chamando. A Taylor. De vadia. E aí. A Kika foi lá. E saiu em defesa. Do macho. Do oeste. Dela. Dizendo. Que inclusive. A Taylor. Tava se fazendo. De vítima. You guys. I think. Taylor. Is a victim. You guys. You guys. Mas. Agora é sério. As palavras da Kika. Foram assim. Na ligação com Kanye. Ela disse. Que. No tapete vermelho. Do Grammy. De 2016. A mídia. Pensaria. Que existe. Uma rixa. Entre eles. Mas. Ela daria risada. E diria. Que a piada. Era na verdade. A imprensa. Que ela já estava. A par de tudo. Antes da música. Ser lançada. Só que. No discurso. Do Grammy. Ela. Humilhou. Meu marido. Apenas. Para se fazer. De vítima. Ou seja. Aparentemente. Tudo estava combinado. Para o lançamento. Da música. E a Taylor. Dar um tapa de luva. Na mídia. Que. Estaria fazendo. Escarcel. Jogando um contra o outro. Para na verdade. Em teoria. A Taylor. Falou assim. Não. A gente estava sabendo. Era tudo combinado. Então você. Se recolha. A sua. Insignificância. Diria a Taylor. Para a mídia. Mas ela não fez isso. E aí. Em resposta. A Kika Darcha. Ex do oeste. Mas na época. Ainda era do oeste. A equipe da Taylor. Disse o seguinte. Abre aspas. Kanye. Nunca disse. Que usaria os termos. Essa vadia. Para se referir. A Taylor Swift. Kim alegou. Que Taylor. E sua equipe. Estavam cientes da letra. E Taylor. Não consegue entender. Por que Kanye West. E agora. Kika Darcha. Não deixam ela em paz. E aí. O tempo passou. Ficou uma torta. De climão. Em 2021. Perguntaram. Para a Kika Darcha. Qual era o álbum. Que ela mais gostava. Da Taylor Swift. E a Kika foi lá. E disse. Eu realmente. Gosto muito. Das músicas dela. Elas são todas. Super fofas. E cativantes. Eu teria que olhar. No meu celular. Para encontrar um nome. Isso foi um podcast. Se não me engano. E aí. Agora. Em 2023. A Kika Darcha. Inclusive. Em um dos tiktoks. Com a Norte. Postou um vídeo. Dançando. Shake It Off. Que é a música da loirinha. Nossa. Eu queria ser uma mosquinha. Para ver. A reação do Kanye. Toda vez que sai. Uma provocação. Da Kika. Para ele. Oi gente. Nossa senhora. Ai. Eu queria muito. Nossa. Isso é bom demais. E por falar em treta. Agora que essa já foi resolvida. Também. De Kika e Taylor. A gente vai ter que ir. Para a treta de Demi e Taylor. Que começa lá em 2016. Que assim. Lá em 2010. Mais ou menos. A Taylor e a Demi. Era amiga. Porque se você for pensar bem. A Taylor. É praticamente. A amiga adotada. No grupinho. De outros amigos. Esses outros amigos. No caso. Era a turminha ex Disney. E a Taylor. Estava lá. Como se fosse assim. A menina que muda de escola. E entra no grupo. Mas ela não tem o passado em comum. Mas mesmo assim. Se dá bem com todo mundo. Pois é. A gente sabe que a Demi. Passou por muito problema. Abuso de drogas. Alguns problemas. Relacionados a questões de saúde mental. E aí a Demi começou a melhorar. E etc. Aí acabou que ela falou assim. Olha. Eu estou inspirada a ajudar outras pessoas. E aí ela levou uma proposta. Para o congresso norte-americano. Que era um projeto para apoiar pessoas. Que passam por problemas de saúde mental. E não podem pagar pelo tratamento adequado. Muito nobre da parte da Demi. Certo? Em paralelo a isso. A Taylor fez um discurso. Voltado ao empoderamento feminino. Isso depois da confusão que a Taylor teve com o Kanye 2. Por causa dessa música feio. Não sabe o que eu acabei de falar? Pois é. Nessa época. A Taylor inclusive doou 250 mil dólares. A queixa. Para ajudar a amiguinha. No processo judicial. Que ela moveu contra o Dr. Luke. Que foi uma relação bem abusiva. Da queixa com o Dr. Luke. E aí. Gente. Começou uma treta. Para saber. Qual delas duas. Demi ou Taylor. Era a mais madre Teresa de Calcutá. E feminista do mundo. Tanto que no mesmíssimo dia. Da doação de dinheiro da Taylor. A Demi foi lá para o Twitter. E postou o seguinte. Leve algo para o Capitólio. Que é o congresso norte-americano. Ou na verdade. Abra a boca para falar sobre alguma coisa. Ou seja. Vai lá e se impõe. E aí sim. Eu estarei impressionada. Disse a Demi. Não parou por aí não. Ela deu uma entrevista. Falando o seguinte. Não se declare feminista. Se você não faz o trabalho. Uma clara indireta. A Taylor Swift. Que achou que estava de bom tamanho. Só lá doar o dinheiro dela. Mas nunca se posicionar sobre o assunto. E aí. Além de ter criticado. A postura da Taylor. Nessa situação. Falando né. Que ela devia. Se envolver mais com a causa. E não só doar dinheiro. A Demi foi lá. E deu uma entrevista. Para a revista Glamour. Também em 2016. E aí. De novo. Ela começou a falar de pessoas. Que usam o feminismo. Como parte de sua marca pessoal. Mas. Que deveria defendê-lo. De verdade. Não só na teoria. E ela ainda falou. Sobre o vídeo. De Bad Blood. Que é a música da Taylor Swift. Dizendo que. O fato. Da Taylor. Está fazendo um clipe. Que incita a disputa. Entre mulheres. Usando só modelos. Com corpos. Dentro do padrão. Não tem nada. De empoderador. Eita. Como milita a Demetria. E aí. Ela continua. Tem uma parte na entrevista. Que ela fala assim. Olhos. Provavelmente. Vai me causar problemas. Eu não vejo ninguém. Em nenhum tipo de esquadrão. No caso. O esquadrão da Taylor. Ou do Squad. Que tem um corpo normal. É uma espécie. De falsa imagem. De como as pessoas. Deveriam ser. E como elas deveriam ser. E não é real. Não é realista. De jeito nenhum. E eu acho. Que ter uma música. E um vídeo. Sobre derrubar. Katy Perry. Não é empoderamento feminino. Todos nós. Fazemos coisas. Que não somos. Mas. Tenho que me perguntar. Estou contente. Em me chamar de feminista? Sim. Porque eu falo. Sobre isso. Eu vivo. Essa luta. E aí. A Demi. Deve ter recebido. Muita mensagem. Que. Os fãs da loirinha. São muito engajados. Né. Falou. Um A da loirinha. Os Minho. Loro. Vai lá. E ataque. Quem tiver. Na frente. E aí. A Demi. Que adora. Tirar um hiato. Da carreira. Falou assim. Ai gente. Tô tão cansada. De eu vou me recolher. Olha. Tô muito empolgada pra 2017. Mas eu vou tirar. Um tempo. Sabe. Da minha música. E também. Da mídia. Eu não sou feita. Pra essa indústria. E nem. Pra mídia. Tchauzinho. Mas a gente sabe. Que depois de 2017. A Demi. Teve o seu comeback. E aí. Em 2019. Veio a trégua. Aparentemente. Entre as duas. Porque. A Taylor foi lá. E lançou. Cruel Summer. Do álbum Lover. E aí. A Demi. Postou nos stories. Um print. Que tava escutando. A música da Taylor. E colocou assim. A Jam. Nossa. Essa é a minha música. E depois. Em seguida. Colocou assim. A vida é muito curta. Para mulheres. Não apoiarem. Outras mulheres. Especialmente. Quando. Essas mulheres. Lançam. Música. Muito da boa. Parabéns. Taylor Swift. E aí. A Taylor. Foi lá. E repostou. Os stories. Da Demi. Falando assim. Isso. É tão incrível. E colocou. O maior sorriso. Na minha carinha. Muito obrigado. Dedê Lovato. Em 2020. Inclusive. Em entrevista. Para a CNN. Sobre. Posicionamento. Político. A Demi. De novo. Citou a Taylor. Mas dessa vez. Em um contexto diferente. Dizendo o seguinte. Abre aspas. Por anos. Ela foi massacrada. A Taylor. Porque não estava se posicionando. Ou defendendo. Esses direitos. Então. Ela decidiu tomar. Uma posição. De responsabilidade. E se tornou. Muito política. Mas. Há pessoas. Que também. Vão ficarem satisfeitas. Com isso. Além disso. Uma coisa. Assim. Uma pedra. No sapato. Que as duas. Calçam. O sapato da amizade. Tem uma pedra. Lá. Essa pedra. É Scooter Brown. Que. Pode ser o herói de alguns. E o monstro de outros. No caso da Demi. Ele foi um herói. Isso porque. Foi ele. Quem ajudou a Demi. Bastante. Na época. Que ela teve. Recaída. E abusou de. Dois. Mas. Também. Todo mundo. Sabe. Que o tal. Do Scooter Brown. Também. Tem bastante. Problema. Com a loirinha. Não é a toa. Que ela está. Regravando. Tudo. De novo. É por causa. Desse macho. Se eu estou falando. De haters. Da Taylor. É claro. Que eu deveria. Falar do Scooter Brown. Pois é. Chegou o momento. Mentira. Não chegou o momento. Antes de falar. Do Scooter Brown. Eu preciso. Abrir. Uma nova camada. Dos haters. Da loirinha. É essa. Que começou. Com uma amiga. Carly Claus. Desde 2012. Carly Claus. E a loirinha. Eram amigas. Inseparáveis. Tudo começou. Quando a loirinha. Estava dando. Uma entrevista. Para a Vogue. E quando foi perguntado. O que ela achava. Da Carly Claus. A Taylor. Falou assim. Nossa. Eu amo a Carly Claus. Adoraria. Ser amiga dela. Ai. Vamos. Assar uns biscoitos. Junto. Que a Taylor. Ela tem. A mentalidade. Bem de véia. Né. Adoram os programas de véio. Nessa parte. Eu me identifico com ela. Adoro fazer um bolinho. Limpar a casa. Ficar com meus bichos. E ai. Acabou que a Carly Claus. Aceitou o convite. Respondendo assim. Vai ser na minha casa. Ou na sua. Que a gente vai acessar esses biscoitos. Duas biscoiteiras. Né. Tivesse falado no privado. Mas não. Tem que fazer tudo pânico. E ai. Tava tudo indo muito bem. As duas eram praticamente irmãs. Se chamavam de irmãs. Claro que a Carly. Ia participar do squad. Da Taylor Swift. E ai. Em 2017. Quando a Carly. Deu um parabéns. Xoxo. Capengo. Anêmico. Pra Taylor. O povo começou a suspeitar. Falou assim. Não era essa a amizade igual. Que todo mundo queria ter. Por que que agora elas tão xoxa. Fria uma com a outra. É bem visível. Se você for comparar. O parabéns. De 2016. Com 2017. E ai. Depois. A Carly Claus. Postou. Uma foto. Numa pegada meio basquete. E a legenda era. Swish. Swish. Uma referência. A música da. Katia Perry. Que eu já falei aqui. Que supostamente. Era um shade. Pra loirinha. E claro. Nessa época. A Taylor. Tava tretada. Com a Katia Perry. E pra melhor amiga dela. Usar uma referência. Da inimiga. Na foto. Nossa Carly. Você é shadeira. Né? Só que a Carly Claus. Foi grandona. Com medo. Que depois ela foi lá. E trocou a legenda. Uma coisa mais leve. Né? Nada. Além de rede. Que deve ser uma referência. Ao basquete. Né? E aí. Com as coisas. Aparentemente. Estremecidas. Entre as lorinhas girafuda. Taylor. E Carly. A Jennifer Lawrence. Achou que seria de bom tom. Se envolver nessa treta. E falou assim. Ai. Uma coisa que eu tô querendo muito saber. Que passo está a amizade. De Taylor Swift. E Carly Claus. Conta aí pra gente. Meninas. Um beijo. E a resposta pra essa pergunta. Foi parar nos 73 Perguntas. Da Vogue. Que é um quadro que a Vogue tem no YouTube. E a Carly falou assim. Não. Que isso. Tá tudo ótimo. Entre a gente. Não. A gente é muito amigas. Mas não é bem assim. Né? Mesmo que tudo bem. Quando chegou a hora do casamento da Carly Claus. Foram duas cerimônias. Uma delas coincidiu com a agenda da Taylor. Que tava fazendo o turnê. E ela não conseguiu ir. Beleza. Na segunda cerimônia. Quem estava presente. Era Katia Perry. E Scooter Brown. E a Taylor foi convidada. Para as duas cerimônias. Uma não bateu a agenda. A outra. Ela não quis bater a agenda. Que aí ia ver lá. Katia Perry e Scooter Brown. Por fim. A Carly Claus apareceu no feed. Do Scooter Brown. Foi aí que ela iria. Largou a mão da girafona. E o mais interessante. É que no álbum Evermore. Tem duas músicas. Uma é It's Time To Go. Que a Taylor fala assim. Abre aspas. Quando as palavras de uma irmã. Voltam em sussurros. Isso prova que ela não era de fato. O que parecia. Não uma gêmea dos seus sonhos. Ela é uma vigarista. Que foi pega. E em outra música. Eu senti o shade. Right Where You Left Me. A letra é assim. Amigos terminam. Amigos se casam. E é uma referência. Ao casamento. Da Carly Claus. Eu entendi o trocadilho. Da loirinha. Não vem me dizer. Que ela é a maior compositora. Que não sei o que. Não. Vai escutar. Lana Del Rey. Essa sim. Sabe. Arquitetar as palavras. Eu acho a Taylor. Muito raso. Muito literal. Nas analogias. Não tem uma profundidade. A fazer um trocadilho com. Terminar. E se casar. O top né. Vou fechar aqui. O parênteses. Da Carly Claus. E da Taylor. Porque essa treta. Abre caminho. Para uma treta. Homérica. Que é a treta da Taylor. Com o Scooter Brown. O Scooter botou a loirinha. Para trabalhar. Ainda mais. O que a loirinha. Já gosta de trabalhar. Gente. Eu quero saber. Se a loirinha. Tem algum capricorno. No mapa. Astral dela. Porque eu nunca vi. Uma Sagitariana. Gostar tanto de trabalhar. E não gostar de fazer festa. Meu Deus. A lua dela. É em câncer. E ela tem ascendente. Escorpião. Nossa senhora. Mona. Você é intensa. Meu Deus do céu. Agora eu entendi. Por que ela gosta. Tanto de vingança. Enfim. O Scooter Brown. Caso você não saiba. Ele é empresário. Inclusive. Trabalhou com o Kanye. Na época do VMA. De 2009. Olha para você ver. Como que a vida é um mundinho em Hollywood. E aí em 2019. O Scooter Brown. Era executivo da Ithaca Holdings. Que adquiriu a Big Machine Records. Com quem a Taylor tinha um contrato. Até 2018. No acordo dessa compra. Do Scooter Brown. Que foi avaliado em 300 milhões. De dólares. Estavam os originais. Das gravações. De seis álbuns. Da loirinha. E aí a Taylor disse. Que a equipe dela. Até tentou negociar. Mas que o Scooter Brown. Antes de mais nada. Exigiu. Que a loirinha. Nunca mais. O criticasse. E assim. Ele colocou isso. Como um termo. Na negociação. Eles nem chegaram. A falar de preço não. Eles já falaram assim. Eu não quero que a loirinha. Fale mal de mim não. Eu tô cansado loirinha. Nossa. Eu achei ele bem infantil. Os álbuns são esses. Taylor Swift. De 2006. Fearless. De 2008. Speak Now. De 2010. Red. De 2012. 1989. Que é o de 2014. E Reputation. De 2017. Lógico que a Taylor. Não aceitou. Porque ela falou assim. O que? Eu sofri calada. Por causa de Scooter Brown. Não. Dezessete meses depois. Da comprinha do Scooter. Ele foi lá. E vendeu as gravações. Da Taylorinha. Para Shamrock Holdings. Que é um fundo de investimentos. Eu acho que foi bem assim. A lorinha tava lá. Usando o celular dela. E aí subiu um SMS. Nubank. Compra aprovada. Gravações da loirinha. Parênteses. Músicas. Clipes. E projetos fotográficos. Que eram do Scooter Brown. No valor de 300 milhões. Ao meio dia e onze. Em Shamrock Holdings. E aí a Sham. Que agora eu já tô íntimo da Shamrock. A Sham até quis trabalhar com a loirinha. Mas ela foi de. Nyaua. Eu não vou trabalhar com você não Sham. Por quê? Ela sabia lá no fundo. Que o Scooter Brown. Ainda ia se beneficiar. Se ela se juntasse com a Shamrock. Que ele teve um acordo assinado. Né. Só que. Nem tudo estava perdido. Porque tinha uma brecha. Nesse contrato da loirinha. Lá. No contrato de venda. Das gravações dela. Por quê? Se ela regravasse. Todo o material. No fim. De cada ciclo de álbum. O que aconteceu em 2020. Ela teria direito. Às gravações. Porque seria dela. Não seria mais. Ela usar a gravação. Do Scooter. Entendeu? E assim né. Era uma brecha bem rara. E que estava no contrato. Com a Big Machine. Não sabendo. Que era impossível. A loirinha foi lá. E começou a fazer. Então vem aí. A loirinha já relançando. Por isso que veio. Taylor's version. Entende? Que agora é a versão da loirinha. Não é mais o Scooter Brown. E segundo a Taylor. Ela fez todo esse esforço. Por quê? Ela quer permitir. Que os fãs dela. Escutem esses álbuns. Sem o sentimento de culpa. Por estar dando lucros. Ao lixo. Do Scooter Brown. E aí em 2019. Mais especificamente em novembro. A loirinha postou um textão no Twitter. Porque ela não ia poder tocar as músicas dela. No American Music Awards. Em que ela seria homenageada. Como artista da década. Ela falou que ia fazer um medley. Só que. Se as músicas não eram mais dela. Como que ela ia fazer esse medley? Não ia, né? O Scooter Brown até se dispôs a negociar com a loirinha. Falando que. As condições para que ela pudesse se apresentar no E-mail. Seriam as seguintes. Ele impôs que ela desistisse de regravar sua obra. Todo seu material. Como cantora. E que ela parasse de falar mal dele em público. Nossa, Scooter Brown. Você é um cuzão, né? Não aguenta uma fofoquinha sobre você, homem? Nossa, pelo amor de Deus. Assim, né? A mensagem que ele quis passar para a Taylor. Foi bem clara. Olha loirinha. Você fica caladinha. E você se comporte. E isso foi machista, né? Não. Foi podre. Em resumo. E aí. Como isso aconteceu em 2019. E o ciclo de regravações da loirinha. Só ia começar a partir de 2020. Um ano exato. Ela não poderia fazer nada. Sem a permissão do Scooter Brown. E detalhe que ela não ia só apresentar um medley. Uma mistura de todas as músicas dela no American Music Awards. Como também estava em andamento um documentário sobre a vida dela. Produzido pela Netflix. E esse projeto ia ter que ser pausado, né? Porque como que você faz um documentário sobre a loirinha? Sem músicas da loirinha Taylor Swift. Pois o que que ela fez? Foi pro Twitter. Postou um texto de três prints. Que ela escreveu no Notes. Invocando os seus minions loirinhos. Com cachecol vermelho. Pra falar assim. Vamos mostrar pro Scooter Brown o peso que a gente tem. E que a gente não tá satisfeito com essa situação. Detalhe que não era só pro Scooter Brown não. E também pro Scott Borchetta. Borchetta. Não sei falar isso. Borchetta. Vou falar que sotaque italiano, né? Que é o que tá parecendo. Por quê? Esses dois tinham que ficar ligados. Porque todo mundo tava puto com essa situação. E realmente é muito injusto. E além do que. A loirinha também queria conscientizar outros artistas. Falando assim. Olha gente. Isso é o que pode acontecer. Quando você se envolve com gente lixo. E aí o mais interessante é que. Nessa dela conscientizar outras pessoas. Outros artistas saíram em defesa da loirinha. Entre eles. Selena Gomez. Halsey. Gigi Hadid. Ruby Rose. Lily Allen. Mas assim, né? Não adiantava também. Esperar a solidariedade da Ariana. Da Demi. E do Justin. Por quê? Eles são agenciados pelo Scooter Brown. E por falar em Justin. Ele também caçou briga com a Taylor. Justamente por causa desse negócio do Scooter Brown. O Justin. Aparentemente. Estava em uma conversa de vídeo com o Scooter Brown. E aí tirou um print. E postou lá no Instagram assim. Ô Taylor Swift. Qual que é a boa? Nossa Justin. Você também é o cão, né? Engraçado. Parece o que a Kylie fez com a Hailey. Jogando shade pra Selena, né? Nossa. A escolinha cheideira do Justin. Os dois. Taylor e Justin. Já tinham até uma briga antiga. Mas com certeza. O maior motivo de desentendimento entre eles. É por causa do Scooter Brown. Que o Justin tomou as dores do amigo. Além da amizade do Scooter Brown com o Justin. É o Scooter que cuida da carreira do menino. E aí. Em resposta. A gracinha que o Justin fez. A Taylor foi pro Tumblr. E colocou um textão. Aí o Justin foi. E postou um textão. Acompanhado de uma foto dele com a loirinha. Aí tem uma parte que ele fala assim. Acredito que ficar de picuinho online não resolve nada. Tenho certeza que eu e Scooter amaríamos conversar com você. Pra resolver qualquer conflito, dor. Ou qualquer tipo de sentimento que precisa ser resolvido. Nossa. Até parece que o Justin é tão elevado espiritualmente assim. E aí a Hayley. Foi lá e comentou. Gentleman. Elogiando o marido dela. E a cara de Lavigne. Também resolveu se meter nessa treta. E colocou um texto. Deste tamanho. Gentleman. Ela questionando a Hayley. Hayley Bieber. Justin Bieber. Vocês devem estar com tédio. Eu queria que vocês gastassem menos tempo. Apoiando o homem. E mais tempo. Tentando entender o que que uma mulher passa. E respeitar as reações dela. Que são muito válidas. Se referindo a da Taylor. Mas foi um textão. Descascando o Justin e a Hayley. E a Selena. Que não tinha nada a ver com essa história. Diretamente. Foi colocada porque a Taylor curtiu uma publicação. Que dizia o seguinte. Abre aspas. Nós não tivemos a oportunidade de comunicar as nossas diferenças. Você traiu a melhor amiga dela. E depois ficou publicamente. Ao lado do homem que fez revenge porn contra ela. Ela deveria supostamente convidar você para um chá. Cai fora. Tretas da internet. Se eu cobrir todas as tretas da loirinha. Provavelmente. Nha uó. Mas. Também. Já deu para um vídeo só. Nha uó. Nossa. Todo vídeo que eu faço da loirinha rende. O que eu fiz lá. Deu duas partes. Esse aqui. Eu devia ter dividido em duas partes. Mas não dividi não. Agora o que eu quero saber de você. Além de ter acompanhado todo esse vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe um like. Se torne membro. Seja um cristal plus. E também se inscreva aqui no canal. Eu quero saber. Se você acha. Que a loirinha é realmente injustiçada. Perseguida pelas pessoas. Ou ela é a Redina George. Vestida de pele de ovelha. Eu não sei. Estou aguardando seus comentários. E também te espero no próximo vídeo. Entendem? Muito obrigado pela sua companhia. Tchau.